Olha, eu não sei como é que você suporta trabalhar com a graça, viu? Não é eu, Geralda, não é eu. Ela te paga muito mal, tá na cara isso. Gente, tá na minha cara isso. Tá, minha filha, tá na cara. Ô, bicho, você precisa parar de ser boba, sabe? Você não pode deixar que a sua carreira seja prejudicada por causa da tua aparência. Gente, Geralda, mas agora você falou que você me abriu uns horizontes. Que noite, eu não tinha pensado nisso. Garota, eu estou sofrendo de gostosa fobia. Não, não pode ficar assim, eu vou tomar uma atitude agora. Vai fazer plástica? Não, querida. Eu vou pedir demissão, mas é isso que eu vou fazer. Não, não dá mais pra mim. Eu só tenho que te agradecer, fada sensata. Você me afasta sensata. Não, eu vou acabar com isso. Ô, mãe! Mãe, aqui, você tem uma conversa séria com a senhora. Fala aqui, ó, com a nuca. Aê, coroa, preciso levar um papo contigo. Eu não quero falar com nenhuma de vocês, porque eu olho pra cara de vocês e eu tenho vontade de lixar. Quem é lixo é cavalo, bro. Não, querido, meu apelido no pião boiadeiro, querido, era igual a focotar. Ah, tá bom, tá bom. Vou querer agora meter essa, que a senhora montava em rodeio. Não montava, montava nos de merda. Sabe quando eu falo pra vocês assim, essas filhas de maiágua, é nostalgíria. Tá, tá bom, mãe, tá bom. Olha aqui, eu vim aqui reclamar, eu não estou satisfeita com as péssimas condições de trabalho que a senhora está me submetendo. Ah, queridinha, agora vai ficar falando murmurozinho, porque eu não tenho coragem de falar na minha cara. Tá querendo o quê? Lavar roupa suja? Ué, mas não é em casa que você lava roupa suja? Olha só, aliás, era isso que eu vim aqui dizer. O quê? Não tem como lavar roupa suja aqui. Tá emocionada. É que ela fica puta, porque... Não tem como lavar roupa suja aqui, porque a máquina quebrou, brother. Como é que é? É isso que eu estava tentando falar aqui, a máquina quebrou. Você quebrou minha lava seca, tanquinho, vai. Ah, bolinha, pelo amor de Deus, tu vai chamar aquele cacareco velho de lava seca, tanquinho? Meu Deus do céu, mas é isso que é, meu Deus. Lava, foi no sol, seca, lava seca. Pelo amor de Deus, como é que eu vou lavar minha roupa agora, marra? Conserta pra uma mamãe que o sapatão entende. Ih, eu vim aqui avisar que está quebrada. Pra consertar tem que rolar um cascalho aí. Ai, tá vendo, querida? Ninguém trabalha de graça, não. Mas você trabalha com a graça, tá bom? É isso que eu vou te dizer. Por falar em duro, estou saindo fora porque eu não me mando duro. Essa parada não é comigo, não. Entendeu? Estou indo embora porque eu não estou aqui para ser explorada, brother. Então vai. Vai mesmo. Vai porque vocês não sabem dar valor à mãe de vocês. Valeu, coroa. Vocês têm uma mãezona da porra. Tá bom? É. Aí vai vir agora com esse papinho que a gente exploramos. É. Que você está cansada de ficar sustentando nós. É isso mesmo. O que é uma mentira. Quer dizer que, mãe, nem meu filtro estourar mais eu te peço para comprar. Quer dizer que estou com a pele destruída. Ah, filha, mas aí não é do filtro estourar, né? Porque antes mesmo de ter contato com o raio real bebido, a pele já está destruída. Ah, é? Tá bom então, mãe. Então tá bom. Então o fato de eu não ter recebido o salário esse mês, vamos lá. A culpa é de quem? Me fala aí. Ô, Britney, põe a mão na tua consciência. Você deveria levantar a tua mão pra você e agradecer. Caramba, eu tenho um emprego pra chamar de meu. O que eu queria, mãe, era ter um salário pra chamar de meu, mãe. Era isso que eu queria. Quer saber? Cansei. Estou me demitindo. Está aqui meu crachazinho. Que isso? Você vai se demitir? Estou. Você vai se arrepender? Não tem problema não, querida. Você vai pedir pra voltar e eu não vou estar disponível para ti. Ué? Mas eu achei que tu queria que eu vivesse na vida. Sem ilusão. Ah, eu queria mesmo que eu vivesse na ilusão, mas agora eu não quero mais. Portanto, vou te dar o artefato que vai te colocar em contato com a realidade. Só vejo uma mulherinda e gostosa. Mãe, olha só. Isso aí é gostosa fobia. Isso é crime. Não, crime é você achar que isso é gostosa. Pará! Pará!